Fala meu amigo sofredor que utiliza a Premiere aí Você deve estar sofrendo na última versão do Premiere, não está conseguindo exportar algumas coisas né Mas eu vou tentar te ajudar aí de uma forma paliativa Porque provavelmente é uma versão com um problema na última versão do Premiere Que ainda ninguém descobriu como corrigir isso aí Mas eu tenho uma maneira paliativa que com certeza vai te ajudar Se eu não te ajudar, eu tentei pelo menos né Então vamos lá, eu vou mostrar aqui em tela para vocês Qual que é o erro, o famoso erro de XMP Então olha só aqui, você que está sofrendo com esse erro aqui Não foi possível gravar os dados XMP no arquivo de saída Todo mundo está falando para a gente aí que tem que restaurar a versão do Premiere Que tem que atualizar, que tem que apagar a pasta do arquivo de programas Que tem que exportar de uma forma diferente, enfim Galera, não é nada disso, tá Nada disso resolve definitivamente Isso aí vai resolver temporariamente o problema Mas daqui a pouquinho quando você menos esperar vai dar o erro de volta, tá Então se você quer corrigir esse problema rapidamente Maneira simples e rápida, tá Entra no... vou mostrar aqui para vocês, ó Abre o teu computador aí na unidade C, dois pontos Tá Cria uma pasta, sei lá, temp Ou qualquer outra pasta que você quiser com qualquer outro nome Cria uma pasta dentro aqui E exporta o arquivo só nessa pasta, tá Temporariamente isso aí vai resolver teu problema Até uma atualização que vem em definitivo Para... Para... Versão 24, Premiere aí Para resolver esse problema em definitivo, tá Então, se você está sofrendo com isso aí Galera, deixa nos comentários aí Se resolveu para você Para nós aqui na agência resolveu Beleza? Resolveu em todas as máquinas Resolveu na minha máquina pessoal Resolveu em todos os cantos aí Resolveu temporariamente Como eu falei, não é uma maneira definitiva É uma maneira paliativa de resolver o problema Enquanto a versão nova não é corrigida O que é esse problema a gente não sabe, tá galera Então, cria uma pastinha na unidade C, dois pontos Exporta o arquivo Lá na hora de salvar o Premiere Escolha esse diretório Salva lá dentro E tudo vai estar resolvido, beleza galera Um grande abraço para quem ficou até aí Abraço, até mais